Gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Meu pai tem a luta E a nossa mãe é a criança Oh, gira, deixa gira, gira 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 E a nossa mãe é a criança Oh, gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Oh, gira, 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 gira E a nossa mãe é a criança